Alma morre ou não? Vai, responde. Alma morre ou não? Me diz aí. Bem, veja que a minha pergunta é uma pergunta estratégica. Porque se você falar pra mim assim, alma não morre, eu já sei que você não entendeu nada até agora do estudo. E se você falar assim, não, alma morre, aí eu digo, entendeu o tema. Porque se você não tiver claro o que é alma, sua resposta, a minha pergunta vai ser complicada. O que é uma alma? Vai, diz aí. O que é uma alma? É o ser humano. O ser humano morre? Morre. Então a alma morre. Tá certo? E se você quiser tirar dúvidas sobre isso, eu vou te mostrar um, ou dois, ou até três textos, se você quiser. Eu vou mostrar um, pelo menos. Aqui em Gênesis mesmo, já que estamos em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ouça isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que o homem morre. Se o homem cometesse o pecado, morreria. E o homem pecou, e portanto passou a morrer. E o ser humano é uma alma. Então a alma morre. Tá certo? Só pra tirar um pouquinho mais, esclarecer mais um pouquinho o assunto, vamos pra Ezequiel. Abra a Bíblia comigo aí, pega a sua Bíblia, vamos pra Ezequiel, no capítulo 18. E vamos dar uma olhadinha aqui, no capítulo 18 de Ezequiel. Aqui estou, aqui estou. 18, 18 de Ezequiel. Vamos para o verso 4. Olha que texto impressionante. Aqui está, 18, 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pronto. Resolvido o assunto. Tá certo? Então a alma morre. Por que a alma morre? Porque a alma é o ser humano. Deus disse, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás.